Depois de um 2020 praticamente nulo no desporto, em 2021 as modalidades começaram a regressar, mesmo com muitas restrições. O país começou a sua participação em eventos internacionais em janeiro, no Campeonato do Mundo de Handball no Egito. A Seleção Nacional Masculina começou a competição com uma derrota frente à Hungria. Não compareceu ao segundo jogo com a Seleção Alemã, pois de vários dos seus jogadores terem testado positivo à Covid-19, fato que acabou por determinar o abandono da competição. Neste ano, a Seleção Masculina participa em mais um evento internacional, o Cannes de 2022, com data ainda a indicar. Mas 2021 foi ano de Jogos Olímpicos, adiados de 2020. Para Tóquio, Cabo Verde levou a maior seleção de sempre. Jordan Andrade no atletismo, Sandrine Biulé judoca, a ginasta Márcia Lopes, o pugilista David de Pina, e Troi e Jai Lapina, os dois irmãos da natação. Nos Jogos Paralímpicos, Cabo Verde contou com o Marilsson de Semedo, que tinha atingido os mínimos no Grand Prix de Tunis e que ouve-se medo do atletismo, através do wild card. Marilsson teve uma excelente prestação ao atingir a sua melhor marca pessoal e nacional. O atleta ficou ainda entre os 10 melhores lançadores da competição, naquela que foi a sua primeira participação nos Jogos Olímpicos. Keula Semedo igualou o seu melhor tempo em Tóquio, mas mesmo assim não se qualificou para a segunda fase. Gracelino Barbosa, um dos mais medalhados de sempre de Cabo Verde, não pôde participar na competição, por não ter recebido licença do seu trabalho para poder competir. O ano passado foi marcante para o handball caboverdiano, também no feminino. A seleção esteve no CAN 2021, mas não passou da fase de grupos. Cabo Verde caía sim para a taça presidente. Depois de vencer o Madagascar nas meias finais, chegou ao jogo decisivo com a seleção queniana. Cabo Verde venceu por 27-22 e tornou-se campeã da competição. Em agosto, Cabo Verde começava a sua participação no Afro-Basca de 2021, que decorreu em Kigali, no Ruanda. Os tubarões-martelo começaram a competição a vencer Angola, algo que aconteceu pela primeira vez. Cabo Verde chegou às meias finais, encontrando a Tunísia. A seleção nacional foi derrotada por 75-65, por aquela que viria a ser a campeã da prova. A seleção perdeu na disputa do terceiro lugar com o Senegal, terminando a competição no quarto lugar. Edith Tavares, grande estrela da equipa, integrou o 5-ideal da prova. No futebol, Cabo Verde falhou o apuramento para o Mundial do Catar. Chegou à última jornada a depender de si próprio para o play-off, mas não foi além de um empate com a Nigéria. No entanto, os tubarões-azuis tinham-se apurado em março para o Can 2021, que só se irá realizar em 2022 nos Camarões. Falando de futebol nacional, Mário Semedo garantiu mais um mandato à frente da Federação Cabo Verdeana de Futebol. E a bola começou a rolar nos relevados nacionais, só no fim do ano para os campeonatos regionais. O ano terminou com o Santo Antão Triangle Trail, a competição que faz parte do Cabo Verde Trail Series. Antes de chegar à Ilha das Montanhas, a prova tinha passado por São Nicolau, Santiago e pela Ilha do Maio. O evento continua em 2022, na Ilha do Fogo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto